Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui no mercado que eu vim fazer umas comprinhas. Ó, primeiro mercado, da área do Mercado do Mano. Então, ó, gente, hoje nesse vídeo, tem que comprar coisinha, só que não é coisinha gostosa. É coisinha tipo, sabe aquelas que compram de pai e de família, dono de casa? Arroz, feijão. Eu nunca mandei pra vocês porque eu acho, sei lá, sem graça. Mas hoje a gente vai comprar. Só que hoje é dia de feira, tô com vontade de comer um pastão ali, ó. Porque, tipo, eu não comi nada hoje. Então, um pastelzinho seria... Olha só, eu não comi nada hoje, vou comer logo um pastel. Gente, ó, qual você gosta desse mercado? É isso aqui, ó. Na verdade, eu só vim nesse mercado por causa disso aqui, ó. Por causa desse carrinho. Ó como ele é fofinho, um carrinho pequenininho. Gente, a primeira coisa que eu vou comprar, comida de dono de casa, é feijão. Feijão! Gente, eu só compro, ó, esse aqui, ó, duas marcas. Gente, ó, não é propaganda, é porque, sei lá, eu acho mais bonito, vou comprando, né? Por exemplo, isso aqui, ó, que caldo. É o que mais compro. Eu gosto da palavra que caldo, é uma palavra bonita. Que caldo. Sabe quando você vê uma pessoa, você fala, que caldo essa pessoa, que caldo. Então, por isso que eu vou levar aqui caldo. Mas eu também gosto disso aqui, ó, Camil. Porque Camil lembra o quê? Lembra Camila. Eu já tive uma amiga chamada Camila e adorava ela. Então, em comemoração a ela, eu compro isso aqui, ó, Camil, porque lembra Camila. Só que hoje eu vou levar o que caldo, porque o que caldo é mais gostoso. Gente, arroz também é outra comida do dono de casa. Eu gosto muito do arroz. É o Camil também, né? Mas tem outros. Deixa eu ver se tá aqui. Tio João também eu gosto, porque lembra meu tio, né? Eu tenho um tio chamado João. Mas, deixa eu ver, o que mais... É isso, Camil e tio João. Só que tio João, cadê? Só tem pequenininho, ó, não tem grande ou não. Mas o meu sonho é comprar isso aqui, ó. Prato fino. Porque, gente, é o mais caro, sabe? Ele não tem nada de mais, ele é só o mais caro. Mas dá aquela curiosidade, né? Porque é caro, tipo... É caro. Mas eu vou levar isso aqui, que é sabor... Saboroso. Óleo, gente, eu não preciso, né? Mas, geralmente, eu levo, né? O óleo lisa, porque lembra a Mona Lisa. E o soya mesmo. Mais nada. Mas hoje eu vou levar não, porque eu já tenho em casa. Deixa eu ver... Ai, o Saison... Não... Gente, eu parei de usar isso aqui, ó. Eu parei. Não uso mais, porque faz mal à saúde. Mas deixa eu ver aí, que mais... Gente, será que tem aquele temperinho? Deixa eu ver... Aqui, gente, tem... Mas olha o preço desse negócio. Cinco reais. Mas esse aqui é tão bom. Acho que eu vou levar. Não, não vou levar não, é muito caro. Não, não vou levar não, é muito caro. Açúcar. Qual açúcar eu levo? Cadê? Gente, açúcar eu não tenho preferência. Pra mim é tudo igual, mas... É união, né? Bora ver isso aqui mesmo. Gente, eu vou comprar um negócio agora, que eu sempre tive curiosidade pra saber. Não, é sabe aquela coisa que você fica perguntando? Como é que as pessoas fazem? As pessoas fazem essa roupa de cova de dente. Já se perguntaram como o Flipnet escova os dentes? Qual parte ele usa? Sei lá, o Whindersson Nunes? Gente, ó. O que eu uso é o mais baratinho, geralmente, né? Porque esse aqui é o Oral-B. Esse aqui é 1,59. Mas a minha vontade é usar esse aqui, ó. Colgate Luminous White. Sabe por quê? Porque ele é mais caro e é bonito, ó. Vermelho, ó. Brilhar. Mas eu não compro porque é caro. Gente, aqui tem um negócio. Quando eu comprava, mas agora eu comecei a comprar. Isso aqui, ó. Suco. É legal. Tipo, eu sei que não é tão saudável, né? Porque tem muito açúcar. Mas eu gosto. É legalzinho. Tem baratinho também. Gente, leite. Ó, eu nunca fui muito fã de leite, né? Eu nunca gostei muito. Mas normalmente eu compro do mais barato. Só que qualquer dia eu vou comprar esse daqui, ó. Leite Ninho. Gente, eu tô fazendo assim porque tem sugrança atrás de mim. E toda vez que eu tô gravando ele fica olhando estranho pra mim. Então, ó, tô gravando assim, ó. Sabe? Bem. Mas, ó. Eu queria comprar esse Ninho. Mas, gente, o preço dele é o dobro do leite normal. Tipo, não é tudo igual? Ou será que é diferente? Gente, pra acabar eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. É. Comprei de dono de casa, né? É molho de tomate. Mas eu não sei se tem o meu favorito. O que eu gosto é um aí que vem com... Ah, tem esse aqui, ó. Ah, não tem não. É um que vem com um monte de coisa, sabe? Já vem temperado. Deixa eu ver. Não, é um rice, só que é outro. Não, não é rice, não. Ah, gente, nem sei qual é. Enfim, eu vou pegar qualquer um mesmo. Só botar no macarrão e ninguém liga. Ah, gente, eu não mostrei, né? Mas eu peguei aqui, ó. Nugget. Tá, mas esse aqui não é que comprei de dono de casa. Mas eu peguei nugget. E esse aqui é aquele de jalapeno. Ele é muito bom. Já provei. E hambúrguer. Ah, papel toalha também. Deixa eu ver. Um biscoito. Ah, uma maçã e mamão. E é isso, gente. Ninguém pode saber que eu tô gravando. Mas eu comprei. Quanto eu ia comprar, dono de casa. E bora pra... Não, na verdade, gente. Eu quero comer um pastel. Por isso que eu quero ir pra casa logo. Não pra casa, né? Sai daqui logo. Ai, tô com fome. Não comi nada hoje. Mas, gente, isso aqui é muito dono de casa. Sério. Se você compra pinho sol, você é dono de casa. Porque esse negócio... Até hoje eu nem sei pra que se usa isso, né? Eu nunca comprei na minha vida. Mas pinho sol é muito dono de casa. E é isso. Bora agora pra casa. Mentira, bora comer pastel. Aqui, gente, eu comprei o pastelzinho. Eu confesso. Você tá falando aí só porque eu não posso comer, né? Oi? Eu não como, né? Porque eu não posso comer, né? Não, tio. É porque... Aproveita, né? Não, na verdade, ele tá tão bom. Geralmente, o pastel de feira era mais gostoso. Mas esse aqui não tá muito bom, não, gente. Ai, que saudade daquele... É porque aí você comeu antes, aqui já tava lá. Sabe o que eu tô com saudade agora? Daquele pastel do Oca. Hum, mas isso aqui é até que dá pra comer. Gente, agora tá uma chuvinha. Sabe aquela chuvinha meio grossa, meio fina? É uma chuva mais ou menos assim. Só que tá tão calor que nem... Tá, tipo assim, tá até gostoso ficar aqui na chuva. Mas o meu medo é o raio. Olha só como tá o céu. Tem um medo de raio que cai na minha cabeça, gente. Boa de medo. Então, gente. Um... Suquinho. Esse suquinho, gente, é puro açúcar, mas é gostoso. Gente, ó. Esse foi o nosso vídeo, nosso vlogzinho rapidinho. É, eu quero fazer amanhã. Tô pensando se eu vou fazer, né? É, o desafio de uma festa de aniversário com 50 reais. Isso mesmo. Vocês pediram pra mim. Um monte de gente lá botou lá. Faz isso aqui, faz isso aqui. Faz isso aqui. E a minha mãe vai fazer aniversário amanhã, dia 4 de janeiro. E eu falei, caramba, eu poderia usar essa ideia pra fazer uma festinha pra ela. Só que ela só vem aqui sábado. Então, gente, eu acho provavelmente que eu vou fazer, sim, amanhã esse desafio. Uma festa de aniversário com 50 reais. Eu acho que dá pra gente fazer. E, tipo, uma festinha, sei lá, pra umas 5, sei lá, 10 pessoas no máximo. Dá pra fazer sim. Então, olha... Cansado. Aguardem que vão ter surpresa. Mas, enfim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, gostaram do vídeo, não esquece de dar uma curtida, se inscrever no canal. E vejo vocês também no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.